Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, gostaram? Prestaram atenção na vinheta atualizada com a fotinho da Rayla? Se não prestou atenção, volta lá na vinheta pra ver de novo, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje... Tem uma música chata aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. A Rayla já tá aqui reclamando, né? De hoje que eu tô tentando gravar esse relato de parto, mas... Tá impossível, mas hoje ele sai. Hoje ele sai. Gente, tô gravando aqui, tá? Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto. São exatamente 16 horas e 15 minutos. Eu estou gravando esse vídeo aqui pra soltar hoje ainda pra vocês, praticamente em tempo real, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser o meu relato de parto normal pelo SUS, tá bom? Vou contar pra vocês detalhe por detalhe de tudo que aconteceu no dia 21 de julho de 2022. Que foi o dia do nascimento da minha tão sonhada princesa, a Rayla. E é isso. Sem mais enrolação, vem pro vídeo. Então, gente, como vocês viram aí nos vídeos, né? Rolou uma tour aí de ir pra maternidade, de voltar pra casa, de ir pra paternidade, de voltar pra casa, enfim. Houve aí uns alarmes falsos, né? Devido à ansiedade que tava, meu Deus do céu. E... A Rayla veio chegar mesmo no dia 21, né? No dia 21 de julho. Mas, antes disso, eu dei algumas passadas pelo hospital, porque tava sentindo umas coisas estranhas e tal. E... Aí eu ia no hospital, né? Pra ver se tava tudo bem, até porque, né, gente? Eu tava muito insegura em relação a muitas coisas, sabe? Que eu vi acontecendo durante minha gravidez toda, durante o ano todo, sabe? Eu vi muitas coisas acontecendo, então eu fui ficando muito insegura, muito assim, sabe? Então, tipo, tudo que eu sentia, eu já ia na maternidade. Nas últimas semanas, porque durante a gravidez, não. Foi tudo tranquilo. Mas nas últimas semanas, sabe? Qualquer coisa que eu sentia, a maternidade aqui pertinho de casa, cinco minutinhos. Então, tudo que eu sentia, eu ia na maternidade pra ver se tava tudo bem, né? Pra eles escutarem o coração, pra medir, pra ver se tá tudo certo. Né? Mas, foi no dia 21 mesmo, tá bom? Deixa eu pegar a Rayla aqui, que ela já tá reclamando demais. Eu acho que ela quer peito. Como ela tava dormindo, dormindo, como não houvesse o amanhã, né? Ela dorme como se não houvesse o amanhã, né? Então... Eita, meu Deus do céu! Ai, que cheiro ingostoso. Essa cabeça cheira demais. Oi, pessoal! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rayla, pessoal. A pinchejinha da minha mamãe. Gente, eu tô com o cabelo assim bagunçado, porque a minha mãe, ela atilou o meu lacinho. E deixou eu assim, ó. Toda bagunçada. Minha mãe, coloca o molenche. Molacho aí, lá. Que eu tô aparecendo no tutube, todo mundo tá vendo eu. Minha mãe, toda bagunçada. Ó, ó, aqui, gente, ó. Quer mamar, quer peito, ó. Ai, gente, deixa eu dar logo o peitinho pra ela aqui. Só um instantinho. Então, né, gente, voltando aqui, né. Gente, não lembro onde foi que eu parei, né, mas... Então, gente, tudo aconteceu mesmo, né, no dia 21 de julho, tá bom? Às 7 horas da manhã. Eu dormi a noite toda, foi de boa, entendeu? Super tranquilo, só acordei pra tá fazendo xixi, né, como sempre. Toda hora fazer xixi, porém não tava sentindo nada de estranho, sabe? Nada de diferente. Então, eu dormi a noite inteira, né, naquele processo de levanta, faz xixi e deita. Levanta, faz xixi e deita. Levanta, faz xixi e deita. Porém, quando deu 7 horas da manhã, que eu levantei pra fazer xixi, eu senti que saiu uma coisa estranha, sabe? A qual, assim, eu nunca tinha presenciado em casa, porque as minhas bolsas sempre foram estouradas no hospital, né? Então, assim, eu nunca perdi líquido em casa. E já da Rai, ela já tinha dois dias, já que eu tava perdendo líquido. Porém, assim, era uma coisa pouca. Mas quando foi no dia 21, às 7 horas da manhã, saiu, assim, uma coisa que caiu no chão, sabe? Conforme, assim, eu baixei, né, a calcinha pra fazer xixi, aí caiu, assim, um líquido no chão, um líquido estranho, né? Tipo, assim, como se fosse uma, sei lá, um leite coalhado, não sei. Era uma coisa branca com uns traços de sangue. Aí, eu peguei, chamei minha irmã pra ela ver, né? Ela viu, ela falou, irmã, isso aí já é, já é sinal, já, de que você tá, de que sua bolsa vai romper e tal, né? Que você tá perdendo líquido. Aí eu falei, ah, porque assim, eu nunca tinha perdido líquido, então eu não sabia, né? A minha irmã, a bolsa dela estourou em casa, então ela já sabia como que era. Aí, eu fui deitar, né? Deitei, mas eu não tava sentindo dor, não tava sentindo nada, eu fui, deitei. E nessa que eu deitei, eu consegui tirar mais um cochilinho. Tirei mais um cochilinho e quando foi sete e vinte, eu comecei a sentir umas contrações. As contrações, gente, já começou a vir, né? Aqui pelo meu, pelas minhas costas e foi se espalhando pela frente. E já veio, assim, aquela dor quente, sabe? Não veio, assim, uma colicasinha, depois só aumentando, não. Já começou a vir aquela dor quente, sabe? E aí eu fui, comecei, coloquei no cronômetro, né, lá do aplicativo de gestante e ficou, né, cronometando a contração. Aí, a primeira contração veio dez em dez minutos, sabe? E tendo duração, acho que de três minutos, se eu não me engano. Foi, não sei se foi duração de três minutos. Eu sei que tava vindo de dez em dez minutos a contração. Aí, depois de dez em dez minutos, veio quatro contrações, que eu me lembro. Veio quatro de dez em dez minutos. Depois, começou a vir de seis em seis minutos. Vieram três de seis minutos. Depois, veio duas de cinco. De cinco minutos. Aí, quando ela começou a vir de cinco minutos, gente, já tava muito forte. Eu lembro que a minha irmã fez massagem nas minhas costas. E ela falou bem assim, irmã, toma banho pra gente ir pro hospital, porque sua contração tá muito ritmada. Eu falei, não vai dar tempo de eu tomar banho, não. Qualquer coisa, eu tomo banho lá. Aí, fui. Só fiz tocar de roupa. E fui, gente, pro hospital. Nem tomei o banho de manhã, né? Mas eu já tava assim, gente. Tava depilada, tudo certinho. Porque até então eu já sabia que já tava perto de parir. Porém, eu não tomei banho por quê? Gente, a dor tava vindo muito rápido. A minha contração, tipo assim, eu demorei pra sentir a contração, sabe? Eu tava sentindo muitas coisas, assim, estranhas. Que eu achava que já ia chegar a hora. Porém, a contração mesmo, eu não estava sentindo. Então, ela veio, assim, muito rápido, gente. Eu comecei a sentir a contração sete e vinte da manhã. E, tipo assim, foi uma coisa muito ritmada. Muito rápido mesmo. Tava vindo uma tarde da outra. Aí, eu falei, meu Deus do céu, agora o que é que eu vou fazer? Aí, não, não, não vou tomar banho. Não, não vai dar tempo de eu tomar banho. Não, não tomei banho, não tomei café. Só fiz trocar de roupa. Peguei o documento e fui voando pra o hospital. Fui de moto. Meu filho falou, minha mãe, vai dar pra ir de moto? Meu marido não tava aqui. Ele tinha ido no escorreio buscar a bolsa da Raila. Que chegou no mesmo dia que eu tava sentindo a contração. A bolsa da Raila chegou, né? Minto, chegou um dia antes. Mas, quando a gente foi ver, já era tarde. O correio já tava fechado. Então, ele foi pela manhã buscar. E aí, não deu tempo, esperei ele chegar pra chamar carro. Então, eu falei, bora, bora. A contração passou. Eu vou, vamos rapidinho aqui perto de casa. Sentei de lado, gente, na moto. E fui com meu filho. Gente, de moto, dois minutinhos. A gente já tava lá na porta do hospital. Quando eu coloquei meu pé no chão. Gente, pense na dor. Meu Deus do céu. Sua contração veio com tudo. Aí, eu entrei, me arrastando. Chegou na recepção, me mandou passar direto. Nem deixou eu ficar pra fazer a ficha. Aí, minha irmã veio atrás. Ele, ele tá vindo alguém aí com você? Eu falei, a minha irmã tá vindo. Aí, ele, não, entre que ela faz a sua ficha. Aí, eu entrei. E minha irmã ficou fazendo a minha ficha. Aí, gente, o que acontece? Eu fui lá pra dentro. Cheguei lá. Mandaram eu entrar na sala de pré-parto. Eu entrei. E aí, não tinha ninguém lá dentro. Tinha somente uma grávida, né? Que ela já tava já internada. E tava lá sentindo dor, tadinha. Tava ela e a mãe dela lá. E eu entrei, né? E fiquei aguardando. Vem alguém pra me atender. Só que não apareceu ninguém. E eu senti uma contração muito forte. Eu andando, gemendo. Aí, eu fui me apoiando na cadeira que tinha lá. E sentindo muita dor, gente. Sentindo muita dor. Teve uma hora que a gente andou tão forte. Que eu pensei que a Raila já tava nascendo. E nada de chegar, gente. Não chegava ninguém, né? Aí, eu fui. E, gente. Foi uma coisa que eu não sei o que foi que aconteceu naquela hora. De verdade. Eu não sei. Eu senti uma dor tão forte. Uma pressão tão forte. Como se a cabeça da Raila já tivesse saindo. Que eu peguei e falei. Meu neném tá nascendo. Gente. Quando eu falei isso. Meu Deus do céu. Veio uma mulher correndo. Não sei se foi a médica. A enfermeira. Não sei. Eu sei que ela veio correndo. Aí, a minha irmã também veio. Que a minha irmã na hora tava fazendo a minha ficha. Aí, minha irmã chegou na hora. Que eu falei. E minha irmã tá nascendo. Aí, minha irmã veio correndo. Aí, veio também. Enfermeira também. Aí, eu sei que mandaram eu ir pra maca. Pra me deitar. Eu deitei. E quando chegou. Quando a mulher veio fazer o toque em mim. Gente. A mulher ficou com muita raiva. Com muita raiva mesmo. Porque na hora que ela veio fazer o toque. Ela. Você só tá com sede de dilatação. Não é agora, não. Eu pensei que a criança já tava nascendo. Aí, gente. A mulher ficou. Ela ficou bolada. Porque, tipo assim. Eu falei. Meu neném tá nascendo. Gente. Na hora. Eu tive a sensação de como se realmente mesmo. Sabe. Como se a Raila tivesse. Como se a cabeça dela já estivesse já coroando. Sabe. Aí, eu. Aí, eu sei que eu gritei. Falei que o neném tá nascendo. A mulher veio desesperada. Quando chegou na hora que ela viu. Que eu só tava com sede de dilatação. Nossa. Ela foi super grosseira, gente. Então, assim. Eu acho que ali já foi. Já. A primeira violência obstreta que eu sofri. Gente. Vocês. Deixa no comentário aí. Depois que vocês assistiram o vídeo todo. Deixa no comentário. Se vocês. Se vocês. Acham. Que eu sofri violência obstreta. Tá bom. Deixa no comentário. Se vocês acham. Se eu sofri sim ou não. Tá bom. Que eu quero saber da opinião de vocês. De acordo com o que eu vou contar aqui no vídeo. Aí. Ela tá aqui sonhando e dando risada. Aí, gente. O que acontece? Aí, ela falou que eu só tava com sede de dilatação. E que não era pra aquela hora. Não é pra agora, não. Que não sei o que. Não sei o que lá. Aí, eu peguei. Respirei fundo, né. Aí, eu olhei pro relógio. Era. Oito. Era oito e meia. Eu cheguei lá no hospital, gente. Era oito. Eu cheguei no hospital. Eram as oito e dez, mais ou menos. Né. Aí. Eram as oito e meia. Oito e trinta e cinco. Na hora que ela falou isso pra mim. Que eu tava só com sede de dilatação. E que não ia ser naquela hora. Aí, eu respirei fundo. Olhei pro relógio. Vi que era oito e meia. Oito e trinta e cinco. Por aí. Respirei fundo. Aí. Pensei assim na minha mente. Eu falei. Vai ser sim, Jesus. Vai ser agora, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Não deixa eu ficar aqui sofrendo. Sentindo essa dor, não. Porque. Quem já passou pela dor do parto normal. Sabe, gente. Que eu tô falando. A dor da morte. Meu Deus do céu. Segundo os estudos que eu tava lendo aí. Durante a gravidez. É a segunda. A segunda dor mais forte que existe. A gente disse que a primeira dor. É. É a pessoa morrer queimada, o vivo, né. É a dor mais forte. A primeira dor mais forte. E a segunda é a dor do parto. Então, meu Deus do céu, gente. Quem já passou pelo parto normal. Tem gente que fala que. Ah, não senti contração. Não senti nada que não sei o que. Gente, eu senti em todas as quatro. Eu senti a dor da morte. A dor do parto. A dor da morte. Então. Ninguém veio pra cá pra me dizer que. Ah, que não sei o que não. Porque a minha experiência foi com dor. Com muita dor mesmo. Eu senti muita dor. Porém, gente. O parto da Raila. Foi o parto que eu, assim. Que foi o mais rápido de todos. E que eu levei somente duas horas em trabalho de parto. Então, assim. Foi o parto que eu senti menos dor. Né. Foi uma dor intensa. Porém, foi em curto prazo. Porque eu senti dor durante somente duas horinhas de relógio. E dos outros, não. Nossa. Foram cinco, seis, sete horas de trabalho de parto. E da Raila, não. Da Raila foram somente duas horas de trabalho de parto. Então, foi muito rápido mesmo. A dor já veio já com tudo. Porém, não levou mais do que duas horas, não. Eu no processo de contração e o momento que teve, que fez o meu parto, não. Foi duas horas, no máximo. Porque eu lembro que eu comecei a sentir dor em casa. Sete e vinte da manhã. Quando foi nove e vinte e nove, a Raila nasceu. Então, foi esse período aí que eu fiquei, né. Sentindo dor. Pessoalmente, isso aí mesmo. Foi o tempo que eu estava em casa. E o momento lá que eu cheguei no hospital, até ela nascer. Fiquei sentindo dor em torno de umas duas horas de relógio. Então, assim. Foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Aí, o que acontece, gente. Voltando aqui. Ela fez o toque. Falou que não ia ser naquela hora. Eu comecei a orar pedindo adeus. Falei pro Senhor que vai ser. Jesus, vai ser agora sim, Senhor. Vai ser, meu Deus. Me ajuda, me ajuda. Não deixa eu ficar sofrendo com essa dor, não, Senhor. Que venha ser tudo rápido pro Pai. E aí, gente, eu comecei a me concentrar. Quando a contração vinha, eu começava a botar força. Eu só botava força, força, força. Até porque eu não era mais mãe de primeira viagem, né. Eu já sabia o que eu estava fazendo. Então, eu comecei... Vai lá na titia um pouquinho, vai. Tá muito inquieta aqui. Aí, gente, eu comecei a colocar força. Quando a contração vinha. E minha irmã ali, perto de mim, ali, né. Minha irmã que estava ali me acompanhando. E ela olhando, observando. E eu colocando força, colocando força. Quanto mais a contração vinha assim, vinha mais rápido, mais eu colocava força. E aí, teve uma hora, gente, que eu comecei a sentir muita ânsia de vômito. Muita ânsia de vômito mesmo. Muita ânsia de vômito muito forte. Aí, eu falei, irmã, eu quero vomitar. Aí, minha irmã pegou a lixeira, colocou perto de mim. E aí, eu comecei a vomitar. Só que assim, como eu estava deitada assim de frente. Estava muito desconfortável. Eu me ficava vomitando assim. Aí, eu fui, virei de bruxo, né. Fiquei assim, em cima da cama. De bruxo. E, de bruxo não, fiquei de quatro. E vomitando, né. E assim, vomitando assim pra baixo. Só que aí, eu estava sentindo que a contração, conforme eu botava força pra vomitar, eu sentia que a contração estava bem mais forte. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiquei de quatro, me abri em cima da cama. E, fiquei vomitando. E assim, na posição. Porque eu falei, poxa, se ela nascer, ela vai nascer nessa posição. Aqui, porque eu já tinha assistido vários vídeos no YouTube. E eu via as meninas falando, né. Que, ah, que de quatro ficou melhor. Era uma posição mais confortável. Ah, outros falaram que é agachada. Então, assim, eu falei, ah, eu vou ficar nessa posição aqui pra ver se vai ser mais confortável. Então, eu estava vomitando. E, estava numa posição também que se a qualquer momento ela nascesse, ia estar tudo bem, tudo certo. E assim, eu fiz. Só que, gente, eu estava com o enjôo muito forte. Uma vontade de vomitar muito forte. Só que era a contração. Entendeu? A contração de tipo assim, já de expulsão, já pra Rainha sair. Eu não tinha me ligado. Pra mim, era a vontade mesmo de vomitar. Então, quando veio aquela vontade forte, assim, de vomitar, gente. Veio a contração junto. Aí, eu coloquei força. Em tanto que eu coloquei força e vomitei, a cabeça da Rainha saiu. E eu estava, assim, de quatro, né. Aí, eu continuei. Eu falei... Aí, minha irmã gritou. A cabeça... Eu falei, tá nascendo. Aí, minha irmã gritou. Aí, a minha cabeça tá saindo aqui. Aí, a médica veio correndo. Veio todo mundo correndo. Assim, tá, que laboroso. Porque ela falou que não ia ser pra aquela hora, né. Então, ela imaginou que eu só ia parir no final do dia. Então, veio todo mundo correndo, né. Aquela agonia toda. E aí, gente. Foi a parte que eu... Assim, sabe, que... Ai, que me deixou... Sei lá. Me deixou meio que com trauma. Foi no momento que ela chegou. E a cabeça da Rainha já estava, assim, saindo. E ela mandou eu virar. Tipo, ela não me deu a opção de eu ter a Rainha da forma que eu achei que era confortável pra mim. Entendeu? Ela chegou e a cabeça da Rainha já estava, assim, aqui, assim, na minha perna. Não tinha como eu fechar a perna porque a cabeça dela já estava, já saindo. Aí, ela vira, 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 vira. Ela mandou eu virar. Quer dizer... Aí, eu... Meu Deus do céu. Tipo assim, aí, como é que eu vou virar a cabeça já saindo, já. Aí, eu na hora do desespero, sabe. Eu virando ligeiro. As minhas pernas tremeram, tremendo muito, gente. Tremendo. Aí, eu virei rápido, assim, de frente. Aí, ela não coloca força, não. Mas, gente. Meu Deus do céu. É uma coisa incrível. Não tem como. Fala assim, não coloca força mais no nosso corpo. É uma coisa incrível, gente. É uma coisa incrível, assim, que não dá pra explicar, sabe. Nosso corpo sozinho, quando ele vê que já tá na fase já da expulsão, ele faz sozinho, gente. O corpo sozinho. Então, tipo assim, quando a cabeça saiu, foi uma coisa, assim, que é muito rápido. Aí, já passou essa parte aqui. Aí, quando eu me dei por mim, eu colocando força, sabe. Meu corpo colocando já força sozinho. A Rainha já tava saindo. E aí, ela pegou a Rainha ligeiro, tal. Pegou rápido, assim. Segurou. E ali, eu, ai, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe, agradecer, agradecer a Deus, sabe. Agradecer muito. Mas, assim, foi uma coisa, assim, que me deixou muito desconfortável, sabe. O fato de ela ter mandado eu virar, sabe. Já com a menina já saindo. E ela ter mandado eu mudar de posição. Ela não me deu o direito de parir do jeito que eu queria. Então, eu acho assim, eu acho que ali, eu sofri uma violência obstetra naquele momento também. Sabe, por quê? Porque eu acho que eu teria o direito, entendeu, de ter parido na posição que eu achava confortável pra mim. E, no exato momento, ela me tirou isso. Mas, enfim. Vamos passar pra outra parte. A Rainha nasceu. Aí, ela não deixou a gente gravar, né. Não deixou a gente gravar. Não queria deixar nem tirar foto. Mas, aí, minha irmã falou, quero tirar uma foto. Aí, ela foi, peraí, deixa eu arrumar ela aqui. Deixa eu agitar ela direitinho. Aí, enrolou ela no paninho, tal, tudo direitinho. Aí, fez lá os procedimentos pra ela chorar. Aí, colocou ela aqui em cima de mim e ela chorou. Aí, foi na hora que a minha irmã pediu pra tirar foto. Ela, pode tirar. E minha irmã foi e fez aquele vídeo pequenininho que vocês viram a Rainha chorando. A minha irmã gravou aquele vídeo ali, mas ela nem sabia que minha irmã tava gravando. Ela achou que minha irmã tava tirando foto. Mas, aí, a minha irmã conseguiu gravar um pedacinho do choro da Rainha. E, depois, a minha irmã tirou a foto. E, foi esse registro que a gente teve, entendeu? Do momento do parto. E, aí, depois, foi passar pro procedimento, né? De limpar a Rainha. A minha irmã foi com a outra enfermeira pra outra sala. Pra limpar a Rainha, pra medir ela tudo direitinho, o peso, tal. E, eu fiquei cá, né? Com a médica que fez o meu parto, né? Me fazendo o procedimento lá. Então, teve muita laceração. Porque, assim, a Rainha nasceu, né? Eu tive ela, assim, praticamente sozinha. Então, porque quando elas chegaram, a Rainha já tava já nascendo. Então, assim, me rasgou bastante, gente. Então, eu fiquei lá, ela fazendo o procedimento, dando os pontos, tal. Gente, pense que foi uma das piores partes. Porque, assim, foi mais dolorido de que o nascimento mesmo da Rainha, sabe? Foi mais dolorido a parte que ela me deu os pontos de que o nascimento da Rainha. Porque a mulher conversava tanto, gente. Ela conversava tanto, tanto. E ela tava, assim, agitada, sabe? E aí, ela conversava. E, tipo, assim, eu nem quando a gente conversa, assim, que tá fazendo gestos. Ela me costurando e eu sentindo, gente, muito incômodo. E eu, ai, ai, ai. Sentindo que tava doente. E ela costurando, 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 costurando. E tererê, tererê, tererê. Conversando. Ai, que fulano vai vir pra cá pro hospital. E que não sei o quê. E que fulano de tal ligou não sei quem de lá de não sei de onde que tá vindo parir aqui. A mulher já com não sei quantos anos foi inventada de parir agora. Gente, umas coisas desnecessárias, sabe? Falando umas coisas desnecessárias. Que eu achei aquilo ali uma falta de ética, sabe? Falando que a mulher com 46 anos foi resolver parir daquela idade. E que não sei o quê. E tava vindo de outra cidade pra poder parir aqui. Ai, eu sei que eles lá conversando lá. E ela me costurando. E tava me incomodando demais, gente. Me incomodando. Porque parecia que levou uma eternidade aquela mulher me costurando. Parecia que não ia acabar nunca aquilo, sabe? E aí, enfim, terminou, né? De me costurar tudo direitinho. Ai, eu perguntei quantos pontos eu levei. E ela nem soube me responder. Ela não deu pra contar, não. Não soube nem me responder quantos pontos eu levei, né? E aí, depois de tudo isso, depois de ter me costurado de tudo, gente. Meu Deus do céu. Ela apertou minha barriga. Já tinha tirado minha placenta, né? Antes de costurar, tirou minha placenta. E aí, depois que ela costurou, ela foi e apertou minha barriga. E falou que tava com muito coágulos. Gente, ela me deu toque pra poder tirar os coágulos. Eu já costurado, eu já cheia de pontos. Gente, meu Deus do céu. Me dá tão aflição, gente. Ela começou a dar toque. Dar toque, gente. Parecendo que eu sentia que o dedo dela tava vindo aqui no meu estômago, sabe? Ela vai doer, mas tem que fazer pra poder tirar os coágulos. Que não sei o que, gente. Mas aquilo doía demais, demais. E ela, sabe? Ai, meu Deus do céu. Que sofrimento que eu passei naquela hora. Meu Deus do céu. Deus que me livre. Graças a Deus que foi a última vez, gente. Que eu não vou mais passar por isso. Em nome de Jesus. Não vou mais passar por isso, tá? Cinco horas depois do meu parto. Cinco horas, não. Nove, meia, dez, um, dois, três, quatro, um, quinze. E do seis. Ineceito. Oito horas depois do meu parto. Vieram me buscar e me levaram pra fazer a laqueadura. Eu fiz minha laqueadura pelo umbigo. Como eu mostrei pra vocês, né? No vídeo lá do hospital. Eu mostrei pra vocês o umbigo, tá? Eu tinha feito a laqueadura. E aí foi isso, gente. Mas vou te falar. Nossa, meu Deus do céu. Esse parto vai ficar na minha mente, assim, sabe? Pra sempre. Porque esses momentos que eu passei, assim, foram... Foi o parto mais rápido que eu tive. Porém, foi o mais dolorido, sabe? Foi o mais sofrido, assim, em termos do atendimento que eu tive. Eu não gostei muito, não, gente. Falar a verdade pra vocês. Eu não gostei muito, não. Eu achei que aquele plantão, assim, a mulher que fez o meu parto, sabe? Eu não sei se ela é médica ou enfermeira, não sei. Aí eu achei ela muito grosseira. Muito grosseira mesmo, assim, comigo. E eu não gostei, não. De todos os partos que eu tive, esse foi o único, assim, que o atendimento foi, assim... Sabe? Eu não gostei da forma, assim, que ela... Nem só comigo, como com outras pessoas também. Ela foi grosseira, sabe? A minha irmã também percebeu isso. Outras meninas que estavam comigo na sala também comentou também que ela era grossa. Então, assim, não foi só comigo, não. E, enfim, gente, foi isso. Entendeu? Aí depois eu fui pro quarto. Né? Aí eu fui pro quarto com a Raila, com a minha irmã. E oito horas depois vieram me buscar, né? Foram lá me buscar pra me levar pra Sara pro centro cirúrgico, pra eu poder fazer minha laqueadura. Eu fiz a laqueadura, graças a Deus. Foi tudo certo. Foi tudo muito rápido. Entendeu? Se vocês quiserem saber só sobre a laqueadura, vocês deixem aí no comentário, tá bom? Que eu faço um outro vídeo falando pra vocês, né? Como é que foi lá o procedimento da laqueadura. Né? Como é que foi lá no centro cirúrgico, tudo certinho, tal. Como é que foi minha recuperação, tudo direitinho. Então, gente, esse foi meu relato de parto. A Raila nasceu dia 21 de sete de 2022, pesando 3,705 gramas, tá? Medindo 49 centímetros. E ela nasceu às 9 horas e 29 minutos. Gente, sabe? Foi um momento mágico, um momento maravilhoso. Eu tava esperando muito e acredito que muitos de vocês também estavam esperando muito por isso, né? Vocês que acompanharam minha gestação desde o meu positivo até o finalzinho de tudo. Então, assim, eu agradeço muito a cada um de vocês, tá? Que estiveram aqui acompanhando tudo. As pessoas novas que tão vindo agora também, eu agradeço muito, muito. Tem muita gente nova aqui no canal, gente. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo, sabe? Que eu tô assim, beijo. Eu falei, meu Deus, de onde que tá saindo esse povo todo, Senhor? Mas manda mais, manda mais, Deus. Manda mais, manda mais. A sua filha recebe, recebe. Eu creio que esse foi o ano, assim, da minha vitória, sabe? De eu ter a minha filha nos braços. E eu creio também que vai ser um ano de vitória aqui pro meu canal também. Porque, graças a Deus, Deus tá abençoando. Tá chegando muitas pessoas novas. E eu creio que eu vou conseguir o meu objetivo, entendeu? Que é de monetizar o meu canal. Que é de crescer o meu canal aqui, sabe, gente? Não é aquela coisa assim, ah, vai ficar famosa. Não é isso que eu quero. Deus sabe do meu coração. Não é isso que eu quero. Mas eu quero que o meu canal seja um canal assim, gente. Que todo mundo conheça. Que as pessoas gostem, sabe? E assim, e que sirva de inspiração pra muitas mães. Pra muitas pessoas. É isso, gente. É meu sonho, sabe? Que sirva de inspiração pra outras mães. Pra outras pessoas. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão aqui comigo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Se ainda não for inscrito no canal. Você que fica aí só assistindo e ainda não se inscreveu. Se inscreva, tá bom? Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui. Tá bom, gente? Eu tô sempre lá deixando o coração. Respondendo os comentários. Não tá dando pra responder todos, sabe? Se inscrevendo. Mas eu vou lá e respondo alguns. Tô dando coração em todos. Tá bom, meus amores? Tô gostando de ver vocês acompanhando aqui. Vendo, né? A nossa rotina. Tô gravando um vídeo de rotina também. Tá bom? Vou editar tudinho pra poder postar aqui pra vocês. E é isso, tá bom? Que vocês estejam sempre aqui. Pra poder acompanhar o crescimento da Raila. Vai ter videozinho de mesa necessário. Sabe, gente? Vai ter tudo. Eu vou tentar gravar o máximo possível que eu puder, sabe? Dê ela pra vocês. Tá sempre aqui conhecendo, acompanhando o crescimento. Tudo direitinho. Eu vou gravar, tá bom, meus amores? E é isso. Sem mais delongas. Porque o vídeo já está muito grande, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho